Quem fala que fisicamente, o cara, pra guiar um Fórmula 1, ele tem que ser triatleta. Ele tem que ser o quê? Um triatleta. Não, deu um motorzinho lá. Traz um paninho ali pra ele. E aí, se ele... Porque assim, quando ser um cardiovascular, ela tem que estar muito bem em dia. É mesmo? É, aquele que só o vrum, ou... Não é o meu. É uma... Você, com um carro normal, vamos supor, você... Qual que era o teu carro mesmo? Como é que era? Eu tenho um Fusion. Um Fusion. O teu Fusion, na pista de Interlagos, ia chegar 130 por hora no final da reta. Assim, forte. Eu acho que vai mais. É 130, cara. Eu tenho uma Mercedes SLK... 130? O cara faz um problema de carro 200 também. O cara testa todos os carros. O cara testa todos os carros. Não é o Uno Mille, velho. 130? No final da reta, Interlagos? Que ia chegar ali. Quanto é que tu fez naquele Etiuszinho que tu me botou dentro lá? Que a gente foi junto lá? A gente deu 160. Cara, eu fiquei impressionado do que esse arrombado tirou de um Etius. Tá ligado, cara? Eu te falei isso, né? Mas é com ele, é dar 130. Como é que tu faz isso? É comigo, Felipe, já dá um 160. Então, vamos refazer o negócio. Dá pra cortar? 130? 130 no Velocitá, que ela é naquela pista, chegaria... Sim. Interlagos, a gente vai falar que vai chegar quando, Fusion? 160 no final da reta. Tá bom, 160. Você vai frear mais ou menos a 150 metros da curva, porque essa é a qualidade de aderência que você vai ter. Com o Fórmula 1, você chega a 330 e freia no 50. Então, a força G que tem no teu corpo e o que mexe com o teu pescoço, o que mexe... Desaceleração, né? A condição de coração que sobe e desce, entendeu? Isso é, assim... Igor, acho que é... Não dá, não dá pra calcular. Então, por isso que eu falei. O problema sempre é o desconhecido. Então, os nigos falam assim... É, aconteceu lá na Áustria. Você não sei o quê. O cara não conhece. Ele quer opinar de algo que o cara não conhece. Então, quando o cara... O Ben tava falando da força G, o cara tem 4G na freada. 4G quer dizer 4 vezes o peso do corpo na freada. É, e você imagina que... Numa curva de alta velocidade, o cara pode chegar até 6G. Cara, é um negócio que é muito forte. Porque o G, o que ele faz? O G te faz trabalhar muito o cardio. É, aquela coisa, né, filho? Você pegar... Imagina você sentado, você atingir o batimento do seu coração máximo. Só pensa nisso. Tudo bem, correndo, você vai falar, você sobe a ladeira, desce a escada. Mas você tá sentado. E seu batimento, muitas vezes, numa volta de classificação, a gente chega quase no nosso batimento máximo. Isso quer dizer, então, assim, só pra ficar claro pra mim. Vamos dizer que, sei lá, por exemplo, o Massa parou de correr. É o Massa ainda, tá ligado? Aquele, que porra, que foi campeão do mundo por um tempinho e tudo mais. Pra mim ele ainda é. Sim, mas assim, também, pra mim também. O Galvão, inclusive, falou, pra mim ele é campeão, mas tudo bem. Esse cara, ele se aposentou e ele ficou 20 anos vivendo a vida que nem eu vivo. Toma um vinho, fome um cigarro, senta aqui, troca ideia com os outros, não sei o quê. E 20 anos depois ele vai lá e senta num carro de Fórmula 1 de novo. Tá fodido, né? Tá fodido. Esquece. Não consegue dar duas voltas. Esquece. Não consegue. Não, e vai dar duas voltas devagar pra caralho. Isso vocês estão falando pra mim. Não consegue dar duas voltas, mas num nível, dá duas voltas no carro de Fórmula 1. Não é fácil, você vai lá, você vai dar 10 voltas devagarzinho. Devagarzinho. Mas no limite, não. Não, no limite. Porque não é uma questão de saber pilotar um não, é o corpo que isso não aguenta. É isso que vocês estão dizendo. Rubinho, conta a história. A gente teve uma experiência muito incrível. Rubinho, o amor que ele tem pela família dele, o amor que eu tenho pela nossa família, a gente conseguiu levar a nossa família a andar de um carro de Fórmula 1. Com a Ferrari tinha um carro de três lugares. Pô, uma vez eu levei meu pai e a minha mulher, um de cada lado. Levei meu engenheiro, levei meu irmão e o Rubinho teve a mesma coisa. Cara, você faz, você dá uma volta, você tá abrindo a segunda volta, você dá uma freada, eles batem com a cabeça. E chega na curva, acabou, não tem mais força pra segurar o pescoço. Isso mostra o que que é. Você tem que pegar leve até, porque esse é um momento tão agradável que você tem que pegar leve, porque senão à noite, quando vai lá beber um vinho, falar como foi o dia, o cara tá mareado. Não consegue, tem gente que passa mal, tanto é que, hoje pode falar, né? Na nossa carreira, Ferrari, os grandes eventos eram levar os clientes que compravam Ferraris, não sei o quê, e você tinha lá um evento de Ferrari Day que você levava o pessoal pra andar. E a regra era, se o cara vomitar, melhor. Então, assim, você mandava o sarrafo, assim, mandando muito forte, que o cara não conseguia nem falar pra você, foi legal? O cara, meu, sai e... Então, por quê? Legal os caras, né, velho? Não precisa muito de fazer. Tu tentou fazer essa porra comigo, cara? Só que não é, Tios. O problema é quando você pega o carro do... Ah, não, é porque isso aí aconteceu um problema uma vez. Me conta. Depois eu conto outro. Dá pra contar, Rubens? Não dá. Então me conta aí. Não, se ele não contar, eu conto. Não, porque foi assim, eu levei um amigo meu... Eu também. Eu levei... Cuidado, dá mais um gole aí. Beleza. Eu levei um amigo meu pra Fiorano, eu tava na época passando um tempo em Portugal e a gente foi junto pra lá, um amigo português. Na maçã pode te cortando, ó, época boa, né, cara? A gente tava em Fiorano. Aí, cara, tinha Maserati, Ferrari, parada ali na frente da pista. Aí, cara, a gente... Vocês podiam só pneu da Ferrari, né? O cara falava assim, ó, pega um carro aí que eu vou levar não sei o quem pra dar uma volta na pista. Aí chega uma Ferrarona lá, uma Maserati e tal. E aí o Rubens fez exatamente a mesma coisa. Mas eu fiz, o que que aconteceu? Ele não pediu, ele só não pediu. Não, eu tava lá num dia que ficou chovendo o tempo inteiro. Puta, eu levei meu amigo lá, nem andou o Fórmula 1, porque choveu muito. Aí quando o cara falou, ó, tá liberado, pode ir embora, tal. Eu falei, cara, vou ali pegar um carro, vou dar pelo menos um rolê com ele na pista. E aí eu peguei uma Maserati que tava parada lá. E, meu, o carro ficava, tava falhando, cara. Eu falei, porra, o carro não tá legal. Mas vai com esse mesmo, que era esse aqui que tava parado lá. E aí eu saí, eu acelerava o carro, e ia me forte. É, o falhando ele tá inventando. Não, não, tava falhando. Tá inventando, né, Tony? Não, tava falhando depois. Tá falhando depois, né? Tá falhando depois. Era aquela maneira que precisa construir a desculpa. Tá falhando depois pra contar. Você vai entender por que que eu sei que tava falhando. Porque a hora que o carro era forte, mas ele era um carro antigo já, era uma Maserati bem antiga. E aí eu fiz a curvinha mais fechada, eu acelerei, saí com tudo, falei, vou entrar um pouco mais de lado nessa curva de alta, que era uma curva embaixo da ponte. E o carro, eu acelerei, ele deu uma falhada. A hora que eu entrei na curva já de lado, tinha uma poça que eu não tava esperando. E aí pegou na poça, eu falei pro cara, segura que vai bater. E o português falou, e forte? Bem! Eu dei ele uma paulada, velho. Forte. E forte? Bem! Quando eu vi, abriu o airbag, bateu do lado dele, abriu o airbag e tal, não sei o que. E eu saí correndo, porque eu falei, cara, tá cheio de gente fechando. Por mais que tava um dia chovendo, vai que alguém tira uma foto, né? Tanto é que hoje estão sabendo pela primeira vez. Só que quando eu voltei pro box, o Badwer, o Luca Badwer, que era o piloto de teste, falando assim, alguém viu meu carro? Ai, caralho, Marinha. Não, Igor. Porrei o carro dele. O cara já não guiava o Fórmula 1, porque os filhos da mãe já estavam guiando. O cara já era reserva, nunca guiou porra nenhuma pro piloto titular da Ferrari, pega o carro velho dele e destrói. Caralho, cara. E forte. E forte. E forte. Cara, da outra vez. Como é que tu usou pra essa porra? Paguei a porra toda. Não teve muito jeito. Esse aí não foi nem pra... Não caiu nem na garantia. O carro era muito velho. Ele tava... Caralho. Cara, esse cara é muito louco. A gente... Eu fui com ele pra lá, em um dos eventos, a gente chegou lá e... Pô, tava lá. Ah, Rubens, ok. Eu nunca tinha andado em Fiorano. Falei, pô, Rubens, me leva a dar uma volta, tá? E falei, ah, beleza. Pediu pro cara da fábrica. O que o Felipe falou, lá você pede e chega na hora. Mas pediu, era uma... F40. Uma F40, velho. Porra, se isso... Nossa, cara. Só um adendo, assim. Como vocês são sortudos, cara. Não, é verdade. Isso é verdade. Mas foi a única vez que eu andei numa F40, eu pedi pra levar ele. Puta que pariu, mas eu me caguei. Mas você não tá entendendo. Primeiro que chegou uma F40, que é um carro que não faz mais. Custa sei lá quantos milhões de dólares hoje. O último... Sei lá quanto custa hoje uma F40. Mas na época já era caro pra caralho e tal. Eu vendi. Olha lá, vendeu a dele. Mas não fala, deixa pra lá. O cara chegou e falou assim, era tu que tinha uma lá Ferrari? E a F40. E a F40. Vendi as duas. Olha lá. Na verdade, eu vendi porque eu vim embora pro Brasil. É verdade. Aqui não dá pra andar com esses carros, né? Não, mas ele não tinha aqui, né? Não, eu tinha em Monaco. Em Monaco. Sim, sim. Aí você veio pra cá, entendeu? Por quê? Não dá pra andar com esses carros aqui também, né? Mas você não pode trazer, né? Não pode nem trazer. A F40 podia trazer. Mas é um rolo. Eu tenho uma 575 que tá fora porque não... Azul de tiozinho. Não, é preta. Eu sei, tu tia. Ela é linda, o carro. É o único carro. É linda, é linda. Deixa eu ver isso daí. Linda mesmo, tá louco. Como é que é? O quê? Como é que é o modelo? É uma 575. Deixa eu ver aí. É uma Ferrari 575. Não sei como é. Assim, começa... Eu gosto de carro. Até... Já botou a Ferrari e já apareceu dívida. Porra. Bonita, hein, cara? Essa segunda é bem parecida com a minha. Essa aqui. É. E aí, eu... Esse carro... Você ainda tem. Ele é 2002. Então, tá esperando mais... São mais oito... São nove anos, né? Nove anos. Tem que esperar. Com 30 anos, você pode trazer. Senão, não. Ah, é?